Quais os requisitos você precisa ter para escolher o equipamento audiovisual correto? Já ficou na dúvida em qual câmera escolher, qual microfone, que mixer de áudio ou outras dúvidas? Que equipamentos você vai precisar? Entender seu projeto é fundamental. Você precisa de um setup para podcast, videocast, streaming para a igreja, gravação de vídeos publicitários. Não importa. Para escolher o equipamento ideal, é preciso entender exatamente o que você quer produzir. Isso traz economia de tempo e dinheiro. Aqui na Sigma você encontra as melhores soluções, desde o suporte técnico na elaboração do seu projeto, atendimento personalizado, garantia de equipamentos, demonstração de produtos, consultoria e tudo mais que você precisa na área audiovisual. Afinal, a satisfação do nosso cliente é prioridade aqui.